16 de dezembro de 1946, nasce Eustáquio Vital Nolasco, o segundo de dez filhos do padeiro Orlando e da lavadeira Diva. Já aos dez anos começa a trabalhar caminhando diariamente dez quilômetros para levar leite para a vila onde morava. Aos doze, vendia legumes e verduras durante o dia e estudava à noite. Na sua juventude, participa do movimento secundarista de Belo Horizonte. Em 1964, ano do golpe militar, Vital entra decididamente para a militância política através da juventude operária católica. Após o enderecimento do regime em 1968, Vital é eleito para a direção nacional da JOC. Nessa mesma época, ele entra para o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. Apesar da dura repressão, é uma época de acirramento da luta operária. Muitas greves agitam a capital mineira e Vital Nolasco participa de todas elas. Juntamente com Aurélio Pérez, com Valdemar Rossi e com outros companheiros. Participei também da famosa greve de 1979, na qual foi assassinado o companheiro Santo Dias, na torta da Silvânia, na favela de São Paulo. Sempre militando na oposição, fui preso em 1974, no doicóide de São Paulo, torturado, essa questão toda que era comum naquela época. Não, normal, comum. Sua irmã e seu cunhado são torturados em sua frente. Vital, nada revela. Após ser inocentado, procura a direção do PCdoB. Mas em 16 de dezembro de 1976, acontece a queda da Lapa, impedindo esse contato até 1978. Apesar disso, Vital mantém a sua militância no movimento sindical. E aí, naquela greve, paramos várias empresas e uma repressão muito grande entre os trabalhadores. Depois, continuei a minha militância sindical. Fui diretor do Sindicato do Metálogo de São São Paulo, durante um mandato. E junto aí, quando fizemos naquela oportunidade, uma aliança com o Joaquim Zão. Ficamos dois, três anos na diretoria. Fizemos lá um trabalho bom de organização, mobilização. Participamos das greves gerais de 1985. A gente deu uma grande contribuição naquela oportunidade. Enfim, pela luta pela jornada de trabalho, que naquela época era 41 horas e nós lutamos e conseguimos umas 44. Enfim, e continuo aí. Até hoje sou sócio do Sindicato. Faz questão de ser sócio do Sindicato. Mesmo tendo me aposentado, porque depois eu fui eleito vereador, me aposentei como metalúrgico, não como vereador, mas como metalúrgico e continuo até hoje. Nos princípios da década de 80, participativamente da campanha de filiação para legalizar o PCdoB, sua companheira Ester ganhou uma placa por ter filiado mais gente. Nessa mesma época, preside o Centro de Cultura Operária, entidade criada para dar voz ao pensamento do Partido que continuava na ilegalidade. Em 1983, é eleito segundo secretário da Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, função que vai cumprir até 1987. Em 1988, é eleito vereador na chapa encabeçada por Luiz Erundina. Em 1992, é reeleito. Como vereador, foi relator da CPI que investigou as valas clandestinas no cemitério de Perus. No 8º Congresso do PCdoB, em 1992, é eleito membro do Comitê Central, onde cumpre diversas funções. Participou ativamente da Comissão de Busca dos Desaparecidos do Araguaia. Em 2001, é indicado secretário nacional de Finanças, período em que o partido adquire a sua primeira sede própria. Em 2013, é eleito para mais um mandato no Comitê Central. A burguesia nunca reconhecerá os lutadores do povo. O Partido Comunista do Brasil quer render homenagens a esse camarada que nunca abandonou a luta e que, após 50 anos de militância ininterrupta, continua batalhando por um Brasil mais justo. nam', eu vou te Liarco. Vamos lá, oi! Deposso do Brasil!